O substantivo é o substituto do conteúdo O adjetivo é nossa impressão sobre quase tudo O diminutivo é o que aperta o mundo e deixa miúdo O imperativo é que aperta os outros e deixa muito Um homem de letras dizendo ideias sempre se inflama Um homem de ideias nem usa letras faz ideograma Se altera as letras esconde o nome faz anagrama Mas se mostra o nome com poucas letras é um telegrama Nosso verbo ser é uma identidade mas sem projeto E se temos verbo com objeto é bem mais direto No entanto falta ter um sujeito pra ter afeto Mas é um sujeito que se sujeita em bem objeto Todo barbarismo é o português que se repeliu O neologismo é uma palavra que não se ouviu Já o idiotismo é tudo que a língua não traduziu Mas tem idiotismo também na fala de um imbecil E aí 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 E aí